Irmãos, olha pra mim O meu pai Lá na minha casa só tinha frango domingo E as duas coxas eram do meu pai E aquele monte de irmão Eu nunca comi Sempre salvava o pé pra mim Aí eu comia aquele pé com tanta alegria E eu criança, pequenininho E eu falei assim, pai Eu peguei no... Eu falei, pai Por que a gente não tem frango Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Todo dia Ele falou assim, filho Para de reclamar Fica satisfeito só com domingo, filho Para de reclamar Não fica fazendo isso, não Tá pegando o pão e só domingo Então a nossa mentalidade Que vida abundante é uma coisa rara É só de vez em quando Quando eu entrei na igreja Vida abundante Vida abundante era uma coisa tão distante Da minha realidade Era uma coisa tão distante Da minha realidade pessoal Que eu não tinha coragem Quem crê em vida abundante Ele faz uma oração exagerada A oração dele é uma oração exagerada Mas a pessoa que ela não tem A pessoa é crente Batizada Ela tá na igreja E ela não tem coragem Ela nunca... Ela não tem uma mente abundante A mente dela é do Egito Da escravidão do Egito Quando eu fui Em Israel a primeira vez Eu entrei na manjedoura de Jesus em Belém E eu fiquei revoltado Porque um lugar sujo Mal cheiroso Tudo sujo Um lugar que deprimente Pobre Eu fiquei pensando Jesus O Senhor Rei dos reis Senhor dos senhores Como que o Senhor Foi nascer nesse lugar Aqui terrível O primeiro perfume dele Foi um estrume de animal O primeiro berço dele Foi um coxo A primeira música Que ele ouviu Foi o berro de uma vaca Eu falei Eu falei Eu não tô aguentando Ficar aqui nem um minuto De tanta pobreza De tanta miséria E lá dentro Deus falou assim Sabe por que Jesus nasceu aqui? Pra te dizer que não importa onde você começou O que importa é onde você vai terminar Não importa onde você começou O que importa é onde você vai terminar Não importa se você nasceu numa favela Se você está na miséria O que importa é que você sabe que você não vai ficar ali É onde você vai terminar Ele nasceu numa manjedoura Mas ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Uma coroa de glória na sua cabeça Abra sua boca e dá grito de glória A primeira que eu pastorei foi numa favela A primeira que eu pastorei foi numa favela dois anos Numa favela dois anos Toda segunda e quinta Eu ia pra galera auxiliado pra somar E aí chegou um pastor famoso lá E falou na favela E falou assim Quanto tempo você está aqui? Eu falei dois anos Ele falou assim Você está satisfeito aqui? Eu falei assim Muito satisfeito A glória é Deus Ele falou assim Deus tem mais Ele falou assim A sua igreja vai ser do tamanho da sua visão A sua igreja é do tamanho da sua visão Se você pensar grande A sua igreja vai ser grande Se você pensar de maneira abundante Deus vai agir de maneira abundante E exagerada Pra terminar Pra terminar Quando é E sei lá no final da campanha Quando é que Deus liberou a chuva abundante? Quando Elias colocou doze cântaros de água no altar O sacrifício gera a vida abundante Diga isso pro seu irmão Vamos lá Repete pelo ouvir aí Vamos lá Não, fala porque ele não está nem entendendo isso Vamos lá Quando você colocar o seu sacrifício no altar A vida abundante será liberada pra você Em nome de Jesus Crê nisso? Eu ia fazer um teatro aqui Mas tá bom Deus abençoe Ok? Tá renovado aí? Fica tranquilo Isso vai servir tudo De mão beijada Ok? Jeová 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 Nosso pai Jeová 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 Põe a mão Sua unção Neste lugar Neste lugar Prospera Vamos lá Prospera O Seu povo Visita, igreja Vamos lá, forte Visita Visita O Seu povo Diga para o seu irmão assim Jeová 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 Meu pai Não, olha pra ele eu ir Vamos lá Ok? Irmãos De uma maneira bem simples e rápida Eu vou ministrar sobre a sua vida O batismo de Jeová Jeová Fala assim, batismo de Jeová Jeová Fala com a boca aberta Vamos lá A palavra batismo significa morte e sepultamento No batismo nas águas Morre o velho homem E ressuscita o novo homem No batismo de amor Morre o homem cheio de ódio E ressuscita o homem cheio de amor No batismo de Jeová Jeová Alguém morre E alguém ressuscita Quem é que morre no batismo de Jeová Jeová E quem é que ressuscita No batismo de Jeová Jeová A Bíblia fala Em Deuteronômio 28, 13 Que existe um homem Que a Bíblia chama ele de homem cauda Qual o nome dele? Fala em voz alta O homem cauda Ele é um colecionador de fracasso A vida do homem cauda é de derrota em derrota De decepção em decepção A Bíblia fala que o homem cauda está por baixo E Satanás está controlando 100% a vida dele O diabo tem total domínio sobre o homem cauda Mas no batismo de Jeová O que que ele faz? Quando ele mata Ele mata o homem cauda Na hora Diga-se Na hora Ele ressuscita um outro tipo de homem Que lá em Deuteronômio 28, 13 Fala assim Homem cabeça Repete aí Vamos lá Qual é o nome dele? Fala em voz alta Vamos lá O homem cabeça A vida dele é de vitória em vitória Ele é um colecionador de vitória A Bíblia diz que o homem cabeça está por cima E Satanás está debaixo dos pés dele Você está ouvindo? Quando Jeová Geret te batiza Ele mata o homem cauda E ressuscita dentro de você o homem cabeça O mais do que vencedor Compreenderam? Faz assim É hora da virada Olha a mão Descruza o braço Vamos lá Forte Crenice Igreja viva Compreenderam? No batismo de Jeová Geret Presta atenção Você sabia que Jesus matou um homem na Bíblia? Olha que eu estou diante aqui De doutores da lei Só tem? É teólogo aqui Jesus matou um homem na Bíblia Você sabia Jesus? Sabia? Concorda comigo pelo amor de Deus? Eu gosto de pregar isso em igrejas tradicionais Que os teólogos ficam assim Tudo irá Esse cara aí é um É isso aí A Bíblia diz Em Mateus 21,19 Que quando Jesus olhou para a figueira estéreo E viu que ela não tinha nenhum fruto Ele mata a figueira estéreo A figueira estéreo representa um tipo de homem que não produz A figueira estéreo representa um tipo de homem que a esterilidade está dentro dele Então no batismo de Evagiré Ele mata a figueira estéreo Ok? E ele ressuscita na hora um outro tipo de homem que fala lá em Gênesis 49,2 José é um ramo frutífero Plantado junto à fonte Cujos galos se estendem sobre os muros Agora Fica de pé aí Compreenderam? E aí E aí E aí E aí E aí E aí